Olá gente, tudo bem? Hoje é dia 30 de abril de 2024 e eu li a liturgia da igreja hoje e eu achei muito interessante, tocou muito no meu coração e eu queria partilhar aqui no canal com vocês. Eu espero que seja uma leitura que gere muito fruto em várias pessoas, porque em mim me fez refletir muito. Eu acho que pode ajudar muitas outras pessoas e é interessante que você tenha a sua Bíblia na mão para que você acompanhe todo esse percurso que a gente vai correr aqui para centralizar a nossa mensagem. A gente vai começar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 22. Nessa situação aqui, se você quiser saber melhor o contexto, Paulo e Barnabé estão enfrentando problemas para pregar a palavra. E tem até uma ocasião aqui em que Paulo é apedrejado e dado como morto. Então eles têm muitas dificuldades em pregar a palavra. Eles encontram muitos obstáculos diante deles. E a gente vai focar aqui no versículo 22, que diz Essa passagem, olha o que ela diz para a gente. Para a gente entrar no reino de Deus, é necessário que a gente passe por tribulações. Faz parte. A partir do momento que a gente está nesse mundo, na nossa vida terrena, nós teremos tribulações. E Jesus já dizia, no mundo teremos aflições, mas tenha fé, pois eu venci o mundo. Toda mensagem que vier até você, com a Bíblia na mão, dizendo que você, é para você prosperar, é para você... Ah, pode acontecer isso, mas essa não é a mensagem, gente. No mundo teremos aflições. E diz aqui, para a gente entrar no reino de Deus, é necessário passar por tribulações. Então nós aqui teremos sofrimentos, obstáculos, enfrentamentos, pelos quais a gente tem que passar. E isso é como se fosse uma ponte para a santidade. É uma ponte para a gente entrar no reino. E isso a gente tem que ter muito isso na nossa mente, na nossa cabeça. E o salmo da liturgia de hoje, é o salmo 144. E ele tem como refrão, que diz assim, o refrão dele. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Nós, discípulos de Deus, discípulos de Jesus, anunciamos o vosso reino, o reino de Deus. E nós somos amigos de Cristo. E a nossa função é anunciar o reino. É anunciar o reino de Deus neste mundo caótico. E o evangelho do dia é o 14, 27 ao 31. E eu vou ler aqui para vocês, a partir do versículo 27, que Jesus diz assim, Isso é muito interessante que ele diz que, Jesus diz aqui que ele dá a paz dele. E a paz dele não é a paz que o mundo dá. E ele diz para a gente não se perturbar o coração. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Como é que a gente junta isso? A paz de Cristo e dentro desse mundo caótico. Como é que a gente faz isso, né? A gente acaba enfrentando problemáticas na nossa vida, obstáculos na nossa vida e a gente não consegue ter paz. Pela nossa natureza humana, a gente vive sim conforme as circunstâncias que estão acontecendo. Então, a vida está difícil, a vida está difícil. A gente vai chorar, a gente vai se desesperar. A gente tende a caminhar nesse processo. E aí Jesus diz que ele vai dar a paz dele para a gente. E fala para a gente não perturbar o nosso coração. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque assim, tem na Bíblia, em Eclesiástico 30, a partir do versículo 22. Está na Bíblia como é que a gente perde a nossa alegria. Como a gente perde a nossa paz. E a gente tem que entender aqui a paz atrelada muito com o reino, atrelada muito com Deus. Como é que a gente perde a nossa paz? Porque tribulações e problemas todos nós iremos passar. Então, a gente está passando por tribulação e todo mundo passa. A chuva cai na cabeça dos justos e dos injustos. Todo mundo vai passar. Mas como é que a gente capta essa paz de Deus em meio ao caos? Porque Deus não tira a gente da tempestade. Ele anda com a gente na tempestade. Deus não tira a gente do fogo. Ele anda com a gente em meio ao fogo. Então, como é que a gente percebe a presença de Deus e anda com paz? A paz interior, apesar da turbulência que a gente vê em volta. Está em Eclesiástico 30, versículo 22, que diz A gente atormenta os nossos pensamentos. E é interessante a gente perceber aqui que o coração, na Bíblia, é sede dos pensamentos. O coração é tudo que passa na nossa mente. Então, a gente atormenta a nossa mente. E diz A alegria do coração é a vida do homem. É um inosgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão de tua alma. Torna-te agradável a Deus e se firme. Concentra o teu coração, ou seja, teus pensamentos, na santidade e afasta a tristeza para longe de ti. Olha, concentra o teu coração na santidade. Concentra o teu coração em bons pensamentos. Concentra o teu coração sabendo que essa tribulação que a gente está passando, esse problema que você está passando, é o caminho da santidade. É o caminho que vai fazer você encontrar Deus na sua vida. É o caminho pelo qual você vai encontrar os olhos de Cristo. Por isso que lá na primeira leitura, em Atos, Paulo diz que é necessário que a gente passe por tribulações para encontrar o reino. A gente precisa ter essa logística na cabeça. E mudar os nossos pensamentos diante das situações. Em vez de pensar, por que eu? A gente tem que pensar, por que não eu? Por que não eu? Fechando aqui nosso entendimento, aqui nossa reflexão, eu vou pedir para vocês irem para Filipenses 4. A partir do versículo 4. E é uma coisa muito interessante que para juntar tudo isso que a gente está falando aqui, diz assim. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Repito. Alegrai-vos. A gente tem que apresentar a Deus na oração tudo o que passa no nosso coração. A gente vai passar por preocupação, mas a gente tem que apresentar ela a Deus. E a nossa alegria tem que estar em Deus. A nossa alegria está na convicção de que esse mundo passa, que a gente tem uma alma eterna e a gente pertence a Ele. Dele viemos e voltaremos a Ele. A nossa mente, o nosso espírito está sempre dentro do propósito de Deus. Deus tem um propósito e eu estou dentro do propósito dEle. Continuando. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Ou seja, quem é do mundo, quem não entende isso, quem não crê na Bíblia, quem não acredita em Jesus, não pratica nada. Essa alegria não faz sentido. Não faz sentido você estar alegre se você está passando por vários problemas. Mas para quem é de Deus, as circunstâncias não ditam a nossa alegria. As circunstâncias não podem ditar a alegria. Porque a nossa alegria está em Deus. Que fez os céus, a terra, nós mesmos. E Ele é o dono da minha vida, a minha vida não é minha. E uma coisa, uma chave muito importante nisso, porque a gente tem que... Como é que a gente exercita isso? Continuando aqui na leitura. Além disso, irmãos, tudo o que é, olha a chave disso para que você exercite isso que eu estou falando. Tudo o que é verdadeiro. Tudo o que é nobre. Tudo o que é justo. Tudo o que é puro. Tudo o que é amável. Tudo o que é de boa fama. Tudo o que é virtuoso. Louvável. Eis o que deve ocupar vossos pensamentos. Os pensamentos, novamente, é onde reside o nosso coração. Onde anda o seu coração? Do que você tem que ser alimentado? Porque isso é uma coisa que a gente tem que entender. O que a gente consome? O que a gente assiste? O que a gente ouve? É verdadeiro? É nobre? É justo? É amável, virtuoso, louvável, de boa fama, puro? Se você não alimenta o seu pensamento que excede do seu coração com coisas verdadeiras, nobres, justas, amáveis, virtuosas, louváveis, o seu coração fica corrompido. E aí você cai lá naquele problema que está em Eclesiástico 30, que diz não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Você entrega seus pensamentos às coisas que não são, tá? Em Filipenses. Louváveis, justas, verdadeiras. E aí fica difícil você carregar a paz de Cristo no seu coração. Porque os seus pensamentos não estão na santidade. Os seus pensamentos não estão em Deus. Os seus pensamentos não estão onde deveriam estar. Então, tem até um provérbio que diz isso, né? Eu não estou lembrando agora o provérbio que é, mas diz assim. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois é dele que provém todas as fontes de vida. Então a gente tem que guardar o nosso coração. E o coração na Bíblia, a gente tem que ter isso em mente. O coração na Bíblia é a fonte dos nossos pensamentos. E se você não administra bem os seus pensamentos, se você não vê... Peraí, isso que eu estou consumindo é de boa fama, é louvável, é verdadeiro, é nobre, é puro. Como eu vou enxergar a paz que excede todo entendimento? Se eu estou colocando o alimento dos meus olhos, dos meus ouvidos em coisas que não provém de Deus. A gente tem que mirar a nossa vida na santidade, mirar a nossa vida em Deus. E só a partir disso e com esse exercício de consumir o que é valioso pra gente mesmo, é que a gente consegue ter a paz que excede todo entendimento. É a paz de Cristo. Aquela paz que ele diz, eu lhes dou a minha paz. Não as dou, não a dou como o mundo a dá. Não perturbe o bote do seu coração. Como é que você não perturba o vosso coração? Entrega tua alma à tristeza, atormentando seus pensamentos. Consumindo o que é bom, o que é justo, o que é louvável, o que é verdadeiro. É isso que a gente tem que mirar na nossa vida. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente vai experimentar a paz que excede todo entendimento. E não vai depender mais das circunstâncias da nossa vida pra carregar a nossa felicidade, a nossa paz. Porque a gente sabe em quem colocou a nossa confiança. E a gente sabe que Deus, ele é um pai. E tudo colabora para o bem daqueles que o amam e são chamados para um propósito. Vai colaborar para o bem. Então a gente tem que ter confiança naquele que fez todas as coisas. E essa confiança não é assim, num estralo de dedo. Você precisa administrar os seus pensamentos. Cultivar uma mente voltada pra santidade. E é uma mente voltada pra santidade. É uma mente que tem bons hábitos de pensar, de falar, de ouvir. É um auto-administrar-se, né? É uma administração do seu próprio ser. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi a minha reflexão de hoje da leitura que eu fiz. Eu achei demais. Achei muito bom mesmo. Você pode anotar na sua Bíblia, assim como eu anoto. É muito importante você ter isso, porque a gente tem uma alma falha. Nós temos o pecado original. E a gente vai se perder e esquecer de muitas coisas que a gente reflete. E aí é bom a gente voltar à Bíblia e recapitular o que a gente precisa fazer. Que é cuidar dos nossos pensamentos. Você já cuidou dos seus pensamentos? Começa hoje a cuidar dos seus pensamentos pra experimentar a paz de Deus de verdade na sua alma. Um beijo pra vocês, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.